E aí mano, sabe doutor? Eu tô aqui no Corgo de Bossa do Morro Doce. Dessa vez, agora quer ver os invejantes falar que eu tô viajando? Agora eu vim cá mesmo, tô aqui no Corgo de Bossa, só pra vocês falar que eu não sou um cara humilde, que eu não vou nos lugares tudo aqui, tá? Tô aqui de Pompel, mano, aí ó.